Salve, Nação Santista! Sou o Felipe Hipólito e estamos começando mais um episódio do podcast do Peixão para falar desse começo da Era Cuca, um pouquinho desse jogo contra o Flamengo, a expectativa, comentar o caso do Everson também, e hoje com um convidado especial aqui, um grande torcedor santista, o Pedro Henrique do Nascimento, um cara que fala bastante de gestão, tem já alguns textos aí também sobre gestão, sempre fazendo paralelos de outros trabalhos com o Santos, o que pode melhorar no Santos, vai ser bem bacana. Comigo sempre aqui o Matheus e o Longo, para formar o nosso trio. Hoje o Longo está de volta, não é Longo? Semana passada teve um probleminha. E aí, Longo, liberado pelo Departamento Médico, estou de volta ao gramado para ajudar a equipe. Exato. Já pode entrar e jogar no meio de campo do Santos, hein? Está precisando. Ih, rapaz, acho que é que eu sou muito grosso, viu? Falar bem a verdade. E foi só uma brincadeira do Departamento Médico, viu, gente? Eu não estava no Departamento Médico, não. Eu tive imprevisto de última hora, eu não consegui participar. É isso aí, tudo resolvido agora, né? Tudo certo. E aí, Matheus, tudo bem? Tudo tranquilo, Felipe, Longo. Prazer fazer o programa hoje com o Pedro, que a gente sempre conversa sobre o Santos. E vamos embora, falar do que se espera do Santos aí para o Flamengo e um pouco do Caso Everson. É isso aí. Bom, Pedro, prazer em ter você aqui. Muito legal, né? A gente sempre troca muita ideia aí. E queria que você desse um alô inicial aí para a Nação Santista, falasse um pouquinho aí desse que você espera para esse programa de hoje. Fala aí, Pedro. Boa noite, Nação. Tranquilo, Longo, Matheus, Felipe. Esperamos comentar sobre semana do Santos, semana mais tranquila, né? Sem tanto alardes, graças a Deus. Uma semana para o Cuca trabalhar aí, bem tranquilo. Vamos ver, né, cara? Vamos. Toca o pau aí nesse programa. Isso aí, gente. Então, bom, o Santos vem então nessa derrota, né, para o Palmeiras aí 2x1, com polêmica de arbitragem, aquele pênalti que até que, na minha opinião, foi um pênalti bem mandrake, né, que deram para o Palmeiras. Enfim, mas o Santos teve atuações criticadas e agora tem essa semana, né? O Santos, por enquanto, a gente está gravando o programa antes do jogo do Corinthians contra o Fortaleza, então a gente não sabe se o Santos vai se manter na sexta posição, né? Mas o Santos, após a derrota para o Palmeiras, após os jogos de domingo, ficou em sexto lugar, né? Estava em quinto, foi para sexto lugar com sete pontos. E agora tem essa questão, né, do meio de campo, muita gente aí fazendo críticas, porque realmente o Pituca não vem atuando bem, o próprio Sanches também não vem atuando bem. O Jobson entrou ali, participou do gol ali, na minha opinião até acho que o gol tem que ser dele ali pela participação, mas depois também erra um passe besta e o Santos se complicou ali. Agora para o jogo contra o Flamengo, o Santos está tentando trabalhar, o Cuca está tentando ver aí as opções, o Raniel treinou bem no Santos B, né? Pode ser que tenha uma chance aí também. E eu vou começar com o Pedro, o nosso convidado aqui, é uma tradição, né? A gente passa a bomba para ele. Pedro, o que que você acha que tem que ser feito para que o Santos possa fazer um bom jogo contra o Flamengo? O que você espera também dessa partida? E o que você pensa desse meio de campo? Você acha que é válido aí mudar o esquema, ou é só mudança de peças? O que que você pensa? Passa pelo meio campo. A vitória vai passar pelo meio campo. Se tiver alguma alteração a ser feita, tem que ser feita nos três do meio ali, não tem condições de continuar. A gente viu com, desde o Jesualdo, desde a volta do futebol com o Paulistão, que são sempre esses três, começando e a gente vê como que está o time depois de seis, sete jogos aí, que continua na mesma pegada, é um meio campo muito, muito lento. O jogo passa diretamente pelas laterais, você não tem um jogo no meio campo e contra um Flamengo que tem um meio campo muito melhor, que tem uma qualidade muito melhor, se não abrir o olho eles tomam o meio campo e podem chegar tranquilo na vitória. Claro que eles também estão penando para ganhar seus jogos, claro, com o Domenech aí, né, mas... Só venceu um jogo até agora, né? Só venceu um jogo até agora, mas se engrenar aí, pode ir, tem qualidade de jogadores, pode ir longe, mas passa pelo meio campo essa vitória aí do Santos. Tem que trocar algumas peças, recuar, eu acredito que recuando o Pituca para primeiro volante, dando uma oportunidade para o Sanches, segundo volante ali, voltando um pouco, colocando um outro meio ali, fazendo essa ligação na frente, eu acredito que a gente pode ter algo diferente. Entendi. Você acha que tem que manter, então, pode até ser mantido o esquema, mas mudando as peças mesmo, pelo menos ali, mudando o Pituca de posição, para que mude um pouquinho assim, assim? Eu até lá no grupo, o Matheus sabe, eu sou um... eu não sou muito fã do Alisson, sempre criticando o Alisson, então, sempre pedindo também para testar o Jobson, né, naquela posição de primeiro volante, com a saída de bola mais... uma saída mais... Qualificada. Mais qualificada, exatamente, e... mas nesse último jogo mostrou realmente que o Jobson, ele tem esses... é meio indecente em algumas vezes do jogo, dá uns passes que... que deixa o time... contra o Sport falaram que foi... teve um passe que teve... deu um contra-ataque para o Sport, claro que eles não tiveram a qualidade que o Palmeiras teve, né, mas podia ter feito um gol, a gente podia ter perdido lá em Pernambuco. Mas eu acredito que, acho que recuando o Pituca, o Pituca jogou bem assim ano passado em algumas situações, eu acho que testar ele ali, recuar o Sanches também, testar um outro jogador, nem Giamotta, testar um Ceará se ele tiver disponível para o jogo, ou até o Lucas Lourenço coloca na fogueira e tem que... tem que mexer nisso aí. É isso aí, Matheus, o que você pensa aí desse... desse meio de campo e desse começo do trabalho do Pituca até agora? Vou eliminar aqui, né, quem tá assistindo a gente vai... que ele talvez vai querer me xingar, o Jobson tem que passar por um treinamento, né, reciclado de duas semanas pro Pituca, eu falei isso, eu falei isso, Turito, eu vou repetir, o Jobson é peladeiro, pode ser... pode dar bola invertida, pode ter bom passo, achar aquele passo entre linhas que a galera fala, pode ser tecnicamente maravilhoso, mas a displicência que ele tem com a bola no pé, ele não marca ninguém, ele não marca nem consulta, o Jobson não tem condição de um jogo competitivo que nem o Flamengo, o Flamengo tem muita qualidade de ataque, você jogar com um cara que nem o Jobson, o Jobson não tem condição alguma de jogar jogo competitivo. serviu contra o Inter, ele deixou o Edenilson sozinho, o Edenilson entrou na área e fez o gol, então você não pode jogar com o Jobson por enquanto, eu espero que o Kuki trabalhe com o Jobson, pro Jobson melhorar, eu torço pelo Jobson, ele se torna um volante competitivo, mas hoje ele não é um volante competitivo, erra passo na defesa inacreditável, então se o Alisson tivesse disposição, eu escalaria o Alisson sem nenhuma dúvida, não sou fã do Alisson, mas o Alisson tem um jogo físico que ele se impõe mais, tanto é que ele jogou contra o Atlético Paranaense, o Alisson vai na marcação pressão, rouba a bola e dá o passo pro Marinho, que toca no solteiro e faz o gol, então o Alisson é um jogador muito mais competitivo, apesar de ter um passo muito pior, então fico até feliz que o Jobson não jogue, que o Kizdeu Alisson não joga, o Jobson está à disposição, mas eu torço pro Jobson ficar no banco contra o Flamengo, porque eu não tenho condição atualmente de o Jobson jogar, só se o Kuka fazer um milagre nessa semana e transformar um Jobson em outro jogador, eu até torço por isso, mas de imediato o Jobson não joga pra mim no meio-campo, e a segunda polêmica, na minha opinião, é que o Sanches não tem condição de jogar no Santos atualmente, o Sanches não tem a menor condição hoje de ser titular no meio-campo do Santos, se vocês observam o jogo e prestem atenção no Sanches no campo, ele anda em campo, o Sanches só dá trote, então muita da marcação que às vezes sobra na defesa é porque o Sanches não ajuda muito, daí fica sobrecarregado no Alisson e até no Pituque, então o Sanches não tem condição atualmente de ser titular no Santos, eu tiraria os dois, com o Pituque, como o Pedro falou, eu jogaria com o Jean Mota de segundo, porque eu acho que o Jean Mota tem uma qualidade, tem uma mobilidade maior, o Jean Mota não é um grande jogador, mas ele tem uma mobilidade maior, se você ver aquele gol que ele perdeu contra o esporte, ele perdeu o gol contra o esporte, mas ele entrou na área, ele fez um negócio que o Pituque não faz, que é entrar na área, então o Jean Mota tem um chute melhor, tem uma mobilidade de jogo melhor, eu acho que o Jean Mota pode dar uma mobilidade maior para o meio campo e colocar em um moleque, eu não estou acompanhando os treinamentos para saber quem está melhor, mas eu aposto no Ivonei ou no Thailson por dentro, para jogar um pouco mais adiantado, sem essa camisa 10, mas discordando um pouco do Pedro, para mim, uma vitória contra o Flamengo passa pelos pontos, a gente não sabe se o Marinho vai estar à disposição, mas passa um grande jogo do Marinho se estiver à disposição e do Soteudo, porque o Flamengo é mais time que o Santos, o Flamengo vai ter a bola contra o Santos, mesmo na Vila Belmiro, o Flamengo vai se impor, porque vai ser um jogo parecido com o Atlético Paranaense, com o Atlético Paranaense teve mais a bola, e o jogo no Santos vai ser onde? Nas costas dos laterais do Flamengo, o Flamengo está com muita dificuldade nessa marcação dos laterais, os laterais estão com muita dificuldade, o Atlético Goianiense ganhou do Flamengo muito em cima do Rodrigo Caio, que jogou de lateral direito, a gente não sabe se o Isla, lateral de seleção chilena, que o Flamengo contratou vai estrear, então o Santos tem que explorar muito o jogo pelas laterais, então para mim uma vitória do Santos no domingo passa muito por Soteudo e Marinho para explorar esse jogo pelas laterais, nem tanto para o meio, mas eu também mudaria o meio, porque o Santos para mim não tem condição, e os jogos na marcação também não tem condição. Mas não está certo que o Marinho vai jogar ainda, né? Não, o Marinho não quer hoje, mas para mim a vitória passa pelos pontos, porque o Flamengo deve ter mais a bola, e um jogo forte do Santos, explorar as laterais, né? Porque o Flamengo não está mal nesse setor, o Santos acho que tem boa chance de conseguir fazer um bom jogo. E aí, Longo? Eu concordo que o meio campo do Santos está um buraco, então o Santos tem uma defesa bem definida, tem um ataque bem definido, mas uma dificuldade muito grande para fazer essa transição entre defesa e ataque. Então, ao contrário dos amigos que não são fãs de Alisson, eu gosto do Alisson. Eu acho que todo time tem que ter um volante brucutu. E o Alisson evoluiu muito, mesmo que muitos não concordem com o que eu vou falar, eu acho que o Alisson melhorou muito em questão de passe, acho que ele é muito bom na marcação, e para mim, no meu time, o Alisson é titular absoluto. O Pituca, ele não vem bem desde o ano passado com o Sampaoli, ele não rende mesmo na posição que ele está atuando. Lá no começo do Campeonato Brasileiro do ano passado, eu lembro bem, um jogo contra o Vasco, ele faz um golaço, ele chega pisando muito bem dentro da área, mas depois daquele início ele caiu muito. Então, quem iria para o banco, na minha opinião, nesse meio de campo, era o Pituca, e eu apostaria no Ivonei, eu recuaria o Sanches para o segundo volante, ainda daria um pouco mais de crédito para o Sanches, daria um pouquinho mais de moral, porque acho que o Sanches, Sanches e Santos, fica quase um trava-língua. Só faltou o Sacha para completar. Aí, eu daria mais uma chance para o Sanches e colocaria algum outro meia, por exemplo, o Ivonei, o Ceará, se tiver condições, eu acho que pode ser uma boa também. Mas eu acredito muito que é bem isso que o Matheus falou, passa diretamente pelos laterais, porque o Flamengo tem problemas nas duas laterais, o Felipe Luiz sofre bastante, na lateral direita também, ainda não sei quem vai jogar, não sei se o Domenech vai manter o João Lucas, se ele vai querer inventar de improvisar de novo. Se ele improvisar, a sorte é nossa, porque daí é meio caminho andado, talvez ele coloque um zagueiro lá e fica aquela avenida que foi contra o Atlético-Guaniense. Mas o Flamengo não tem uma zaga muito rápida, então eu concordo muito com o Matheus quando ele fala essa questão dos pontas. E, querendo ou não, tem sido nosso diferencial, tem sido nosso grande ponto forte durante o ano, são nossas pontas, porque a gente não tem o meio armador de origem, então sobrecarregam as pontas, acaba sendo que as principais jogadas vão ter que sair dos pés deles. É, e são pontas que poucos times no Brasil tem, né? Na verdade, muita gente acaba falando, ah, porque o elenco do Santos, realmente, em peças de banco ele fica devendo mesmo e perdeu peças em relação ao ano passado, mas se você olhar o time titular do Santos, ele tem peças do meio pra frente ali que poucos times no Brasil tem, né? Eu acho que o 1x11 do Santos não deixa desejar pra ninguém, eu acho, assim, talvez pro Flamengo, lógico, estrelado, assim. Se for comparar os pontos que a gente tem com os dos três paulistas, Palmeiras, São Paulo e Corinthians, não tem, cara. Não tem. Sim, são os inferiores. O do Santos são os inferiores. O Palmeiras tinha o Dudu, mas o Dudu, Corinthians não tem, só tem o Jô de centroavante, que é ótimo, mas ponta ali pra levar não tem. E o São Paulo também não tem nada que chame muita atenção, cara. O Santos é bem mais forte. Agora, eu acho que... Oi, diga. Então, pra ajudar, né, com confronto com o Flamengo pra gente analisar, ainda é quarta-feira, né, mas o Rodrigo Caio não deve enfrentar o Santos, né, que tá com uma lesão. Então, o Tuller, né, que é da base do Flamengo, deve jogar. O Isla já tá treinando de titular, né, os bolsos de hoje, treinou Diego Alves, Isla, Tuller, Gustavo Henrique, entrou no lugar do Léo Pereira, filho da Lagueira que foi nosso, foi embora no final do ano, Felipe Luiz, Thiago Marques também jogou no Santos, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Pedro, porque o Gabigol tem uma lesão, mas o Gabigol ainda pode se recuperar, então ainda tem instante do Gabigol enfrentar o Santos, mas esse foi o esboço do Flamengo hoje. É, e com a volta do Arrascaeta que, com a volta do Arrascaeta que é um jogador aí que realmente tem muita qualidade, né. Mas com o Gustavo Henrique, o Marinho jogado, o Gustavo Henrique ali é... Gustavo Henrique, o Felipe Luiz contra o Marinho. É, exatamente o que eu ia falar, a gente conhece o Gustavo Henrique, sabe como ele é rápido, né. Então, bola nas costas ali do Gustavo Henrique, vai ser... Essa frase teve um pouquinho de ironia do Pedro, né, Gustavo Henrique e Rápido não combinam, né. Mas é... Se alguém achar o Gustavo Henrique rápido, pode levar pra uma consulta médica, né, que deve estar com a consulta do outro. É, mas eu acho que nesse jogo aí, realmente o Santos, com esse meio de campo do Flamengo, a tendência que, e até pela proposta de jogo do Domenech, a tendência que eles procurem mesmo ficar bastante com a bola, né. Eu, o último jogo do Flamengo, vi boa parte do jogo contra o Botafogo. Confesso que em vários momentos me lembrou um pouquinho aquele Santos ali na fase final do Orival Júnior, né, que era um time que tocava, 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 mas não tinha muita verticalidade. E não sei se vai ser essa mesma situação na Vila Belmiro. Agora, o fato é, o Santos tem um calcanhar de Aquiles ali, que é o meio de campo. O Pituca, eu venho falando disso faz muito tempo, realmente faz uma temporada bem ruim. Eu acho que fica bem difícil entender o Pituca tendo tantas e tantas e tantas chances, né, parece até que tem cadeira cativa. Exatamente. Então, isso é uma coisa que a gente sabe que o Pituca não tem esse perfil de ficar dando cadeira cativa pros caras e tal. A gente espera que ele mude, né, espera que ele possa fazer aí uma mudança. Agora ele tem essa oportunidade de recuar o Pituca pra primeiro volante, porque eu até falava no último programa, salvo ainda no último programa, que o Pituca merece essa chance também com o primeiro volante, que é uma posição que ele se deu muito bem, né, recentemente. E ele não tem jogado praticamente de primeiro volante. Teve um pouco isso no jogo contra o Atlético Paranaense, né, no segundo tempo, mas de maneira geral tem jogado sempre ali como uma espécie de meia ali e tal. O Gesualdo deixava ele mais adiantado ainda, e era pior ainda, porque o Pituca se atrapalhava ali na frente, né. Então, eu espero que haja essa mudança em relação ao Jobson. O que eu comento, né, tem um passe muito bom, tudo bem que muitas vezes ele quer dar uma de Gerson, né, quer ficar fazendo aqueles lançamentos toda hora, eu acho que não precisa fazer isso, pode fazer o simples, né, aquele cruzamento na frente da área que ele fez, né, tentou cruzar a bola na frente da área ali, aquilo é básico também, o erro dele. E tem esse problema mesmo, dá a impressão que o Jobson, além da lentidão que ele já tem, pelo próprio biotipo dele, que já é um pouco mais lento, né, dá a impressão que ele entra totalmente desligado, né, contra o esporte teve um lance ali, que ele toca a bola meio que sem olhar, e quase saiu um gol do esporte, né, o João Paulo fez uma boa defesa, então, e nesse jogo contra o Palmeiras também, teve esse problema aí, vários lances, o Matheus citou bem também o jogo contra o Inter, então é um jogador que me parece que pra jogar, né, de volante nesse momento, é algo temerário, né, primeiro volante ou segundo volante, ele pode errar passe ali, tem errado passes bobos ali, e fica muito perigoso. Eu acho que o Santos pode estudar, e o Cuca talvez, na verdade o Cuca até disse que fez isso no segundo tempo, né, ele deixou o soteudo como meia ali, talvez o Santos possa estudar uma mudança de esquema, pra um 4-4-2, com o Jobson sendo o terceiro homem, ou seja, mais à frente, né, o Sanches sendo o segundo homem, o segundo volante, Pituca primeiro homem, e o quarto homem, aí não sei quem poderia ser, poderia ser o próprio Jean Mota pra funcionar como falso 9, o Ceará pode ter oportunidade, né, enfim, porque assim, o próprio Caio Jorge tem atuado bem, mas o Santos não tem ainda aquele 9, né, que talvez possa até, o Raniel possa até vir a ser esse jogador aí, porque o Cuca gosta dele, né, mas aquele 9 que toma a conta da posição, pra gente falar assim, não, vamos manter um 4-3-3. Felipe, é difícil ali também, a bola não chega redonda pra ele, ele tá toda hora brigando com os caras, ele não tem um físico já muito, ele tá evoluindo, a gente vê que tem uma evolução no físico dele, mas a bola quase não chega com qualidade ali, claro, pra ele pelo menos ter finalização. Sim, o próprio Soteudo e o Marinho estão tendo que voltar pra buscar a bola, né, porque o Santos não tem essa criação do Santos ali, praticamente não existe em vários momentos do jogo. Agora, até pra que o Santos possa aproveitar as peças do Enem, que de repente aproveitar o próprio Jobson, uma opção seria esse 4-4-2. Agora, claro, o Jobson tem que entrar com vontade de jogar, né, porque se ele entrar com essa sonorência que tem entrado, ele não vai entrar mais, né. Só um veneninho. Só um veneno agora. E será que o Sampaoli não tava certo em colocar o Jobson pra jogar no passado? É, o Sampaoli é aquilo. Se o Sampaoli acha uma coisa, eu acho o contrário. Não, mas no sentido de não colocar, porque via que... Eu entendi. Faltava... É que no esquema do Sampaoli tem que morder também, né. No esquema do Sampaoli, você tava não entrar mordendo. No passado, o Pituque e o Alisson estavam muito bem, né. Não tinha espaço pro Jobson. O Alisson jogou bem, o Pituque jogava bem, o Sampaoli estava jogando bem, então não tinha espaço pro Jobson. Tá mostrando que esse ano aqui não tem competitividade nenhuma pra jogar, mas o Pedro falou do Caio Jorge. Pra mim, o jogo do domingo é perfeito pro Caio Jorge. Ele é um atacante rápido, ele é um atacante que pressiona o zagueiro, que pressiona a marcação. O Sampaoli deve jogar no contra-ataque, deve tentar explorar isso. Então o Caio Jorge vai ser um jogador muito importante contra o Flamengo, que precisa de um ataque rápido. Não adianta você colocar um camisa 9 mais lento, que seja bom no jogo aéreo, porque o Santos não deve ficar tanto com a bola, deve postar um pouco na marcação de pressão em alguns momentos, e na velocidade. Então eu acho que vai ser perfeito pro Caio Jorge no domingo. É, o que eu falo de jogar com quatro homens é que o Santos teria o meio de campo mais povoado, né, e pra tentar justamente melhorar essa criação, né, porque você... E também é uma forma de, de repente, poder aproveitar o Jobson. Claro que depois uma boa conversa com ele, pra ver se ele entra mais ligado no jogo, porque, como eu disse, ele tem uma questão de biotipo, ele já é mais lento mesmo, mas tem lances ali que você percebe que é desplicência, que o cara toca a bola ali, sabe, de uma forma ali que parece que, ah, se der certo, deu, se não der, não tem problema. E não dá, são lances ali, ainda mais na frente da área, fica algo muito arriscado, né. Então, é isso que eu penso. Também acho que o 4-4-2 não inibiria o Santos ter ali o Marinho e o Soteudo jogando como pontas, não enfraqueceria isso, porque o Santos poderia ter o falso 9, essa figura do falso 9 ali, ocupando a área. Então, não precisaria, por exemplo, o Soteudo ficar mais dentro da área, nem o Marinho, claro que eles podem até entrar, mas eles poderiam ficar nas pontas da mesma forma. Eu acho que é algo a ser estudado. Eu começo a pensar que, para esse elenco atual, de repente, num eventual, a gente espera, toda semana parece que está para chegar esse acordo com o Hamburgo, mas nunca chega, né. De repente, num eventual acordo com o Hamburgo, se o Santos realmente trouxer o Robinho, até o Robinho pode ser também essa figura desse falso 9, né. Mas, enfim, acho que o Santos precisa estudar alternativas, porque também não dá para o Santos ficar o jogo inteiro entregando a bola para o Flamengo, né. Eu acho que o Santos tem que tentar também ter a bola, se defender com a bola, criar também, porque apostar só no contra-ataque, eu acho que é muito pouco, sinceramente. precisa ter planos A, plano B, plano C, era uma coisa... Variações, né. Eu sei que o Longo não gostava do... não gosta de São Paulo, mas uma coisa que eu gostava dele, sempre que para cada adversário, cada clube que vinha aqui, ele tinha uma estratégia, poderia não funcionar, mas se não tivesse funcionando, tentava uma outra estratégia. Ah não, mas eu não desculpo que o São Paulo era... foi bom, assim, taticamente falando, é que, para mim, o pacote São Paulo... Não, o pacote foi totalmente horrível. Não se paga, mas isso daí é discussão para um outro programa que a gente pode vir e ficar discutindo só do São Paulo aí. Ah, sim. O pacote dele incluiu o Uribe, incluiu o Cueva, né. Exato. Está sofrendo até hoje com algumas coisas, apesar de ser um técnico excelente, mas com umas manias, umas coisas malucas que é bem complicado. Bom, gente, então, depois dessa boa resenha sobre esse próximo jogo, vamos falar um pouquinho do caso do Everson. O Everson perdeu na primeira instância nessa semana e, claro, cabe recurso, claro, por enquanto ele não teve a rescisão do contrato, o contrato foi mantido e ainda foi aí... vai ter que pagar cerca de 400 mil reais para os advogados do Santos, os honorários lá. E o Santos tem agora essa situação do Everson, o Cuca, ao que parece, vai tentar conversar para ver se ele ainda topa continuar no elenco. A diretoria do Santos, pelo que a gente sabe, tem sim a vontade de negociar o Everson, envolver alguma troca, alguma negociação. Quer saber o que vocês pensam sobre isso, sobre esse caso do Everson e aproveitar também e falar um pouco dessa posição de goleiro. O Santos hoje tem o João Paulo, que teve boas atuações, defesas bem interessantes nesses últimos jogos. Aliás, quase pegou o pênalti, inclusive. E agora o Santos tem essa situação. Tem o João Paulo, tem o Vladimir, que voltou a treinar com o grupo e possivelmente a situação do Everson. Vou começar com o Longo agora. Fala, Longo. Bom, para começar, o Everson não devia sequer ter sido contratado lá atrás. O Santos tinha um bom goleiro, que era o Vanderlei. Eu considerava, ainda considero o Vladimir uma boa opção para o banco de reservas. então, agora, não tem mais clima nenhum para o Everson voltar para o Santos. Ele já jogou a curta passagem e o curto brilho, se é que ele teve brilho algum dia no Santos, pelo ralo. Pode esquecer. A gente tem que parar com essa mania de achar que um goleiro é bom só porque ele sabe dar uns chutinhos na bola, passar para o zagueiro, porque ele é bom com o pé. Porque não é. O princípio de um goleiro é ele tem que ser bom com as mãos. E isso, o Everson, infelizmente, não está à altura do Santos. Agora, não tem mais clima. Tem uma disputa entre o João Paulo e o Vladimir, que para mim, o João Paulo sai bem na frente. Foi muito bem nos últimos jogos. Foi muito bem nos últimos jogos. Não vejo nenhum sentido em o Vladimir voltar para o gol nesse momento. Pode ser que daqui a alguns jogos, o João Paulo por ser até relativamente novo, mas assim, novo de profissional. de jogos importantes. Ele começa a sentir alguma coisa, não me parece que vai sentir. Mas se ele sentir, às vezes, de repente, você faz um rodízio, alguma coisa. Mas eu acho que, no momento, o Santos não está precisando de goleiro, não. Muito menos o Everson. O Santos tem que usá-lo como moeda de troca, tentar algum dinheiro, alguma coisa assim. Mas clima para ele ser reintegrado, não tem. E aí, Pedro? Primeiro que o João Paulo, falando só um pouquinho do João Paulo, ele mostra uma coisa que tanto o Vladimir quanto o Everson nunca mostraram para mim, que era a segurança no gol, né? Nunca tive segurança com o Everson no gol, apesar de não ser um goleiro totalmente ruim, mas não passava aquela segurança que o Vanderlei passava. E o Vladimir também não. Referente ao Everson, eu fico assim com o pensamento que assim, se o João Paulo não tivesse assumido e com o Vladimir se tivesse continuado errando tudo, até eu creio que o Kuka com a diretoria chamaria o Everson para tentar voltar o gol. Mas como apareceu o João Paulo jogando bem, mostrando uma segurança tranquila no gol, eu acho que agora ele realmente se deu muito mal, não tem condições de voltar, a torcida já não gostava dele antes do processo. Era muito contestado, né? Era muito contestado. Já odiavam ele, já chamavam ele de frangueiro, não gostavam dele antes do processo, agora que nem querem ver mais ele. Então, acho que tentar uma troca, mas claro, quando for liberado esse negócio com o Hamburgo, essa dívida com o Hamburgo, tentar uma troca, acreditar em uma venda é difícil. acho que ele não é novo também, ele já tem uma certa idade. Então, é trocar por alguma carência que a gente tenha no elenco hoje e mandar embora mesmo, porque não tem condições. Hoje, não creio que ele volte à meta do Santos. é isso aí. E aí, Matheus, tem a sua opinião também? Então, na questão do Ervson como goleiro, eu acho que um goleiro bom e fez um brasileiro ano passado, na minha opinião, o longo discórdia, eu sei. Eu acho que ele fez um bom campeonato, acho que ele foi importante, ele foi importante no estilo do São Paulo, foi importante na campanha do Santos. Esse ano, ele vinha oscilando, teve jogos que ele foi bem, teve jogos que ele foi mal, teve alguns jogos que ele falhou mesmo, não estava bem, mas eu achava ele um goleiro ok, achei ele melhor que o Vladimir, por exemplo. Se o Vladimir estivesse mal e o Ervson na justiça, eu aceitaria o Ervson de volta. Só que ele perdeu a chance, na minha opinião. Se ele tivesse aceitado voltar para o Santos quando o Kuka chegou, ele pegava a camisa e seria titular e eu aceitava. Mas agora, o programa mudou porque o João Paulo entrou, mostrou que é um grande goleiro, mostrou, por enquanto, que é um bom goleiro, que a gente tem que acompanhar mais, até falei no último programa nosso. A gente já sabe o teto do Vladimir, a gente não sabe o teto do João Paulo. O João Paulo pode ser um goleiro que só teve três jogos bons, pode ser um goleiro que seja mediano ou pode ser um puta goleiro. Um goleiro de seleção brasileira, a gente não sabe o potencial real do João Paulo. Então, para mim, com o João Paulo bem, para a gente acompanhar mais como está o João Paulo, se o João Paulo é um grande goleiro ou é só um goleiro mediano, um goleiro fraco, não tem mais chance nenhuma para mim com o Everson. O Everson não tem clima também, mas quer voltar para o Santos. Eu não aceitaria também mais o Everson, não. Tem que tentar uma negociação, venda ou troca. O Atlético Mineiro não quer comprar o Everson, não quer gastar dinheiro com o Everson. O Everson se ferrou nessa situação porque o São Paulo dizem que ele levou para ele para ir para o Atlético Mineiro, mas o Atlético Mineiro desistiu da contratação. Então, ele ficou perdido nessa situação, ele se deu mal nessa situação porque o Atlético Mineiro desistiu da contratação, pelo menos não vai colocar dinheiro. Então, eu não aceitaria o Everson, tentei uma venda ou troca, porque o João Paulo está muito bem. O João Paulo merece sequência depois do Jorge que se fez. Porque, eu repito, a gente não sabe qual é o máximo do João Paulo ainda. Então, o Everson se deu mal. O Sachi conseguiu se dar bem e o Atlético Mineiro se propôs a pagar os 10 milhões de reais que o Santos pedia. É, o Everson, é engraçado que eu falava há um tempinho que eu não via daqui a um ano, até comentei isso com o Pedro uma vez, acho que nos grupos também, né? Eu não via o Everson daqui a um ano como titular do Santos. Eu imaginava que ia acontecer alguma coisa, em algum momento ia acontecer alguma troca, porque ele não me passava segurança mesmo, né? Principalmente após o começo desse ano, porque no ano passado é bom a gente lembrar que o Sampaoli penou um pouquinho ali, mas ele acertou o sistema defensivo, né? Então, o Everson contava com um sistema melhor à frente dele. Esse ano, o trabalho do Jesualdo, né? Todo respeito, claro, sempre foi um profissional que respeitou muito o Santos, na história nossa, mas o trabalho foi, na minha opinião, muito ruim. E aí, o Everson não tinha uma defesa encaixada à frente dele, e foi mais exigido. E aí mostrou as falhas, né? Porque é aquilo que eu falo, o goleiro do Santos, ele não tem que pegar só a bola que todo mundo pega, ele tem que pegar a bola que a maioria não pega. E o Everson pegava muitas bolas ali, às vezes pegava bolas difíceis, mas deixava entrar algumas bolas ali. Eu lembro que no jogo contra o São Paulo ele falhou, o último jogo, né? Antes da parada, contra o Ituano, enfim. Então o Everson fez um começo de temporada, na minha opinião, bem ruim, bem contestável, e eu imaginava que por não passar segurança, para ser realmente o goleiro titular do Santos, essa camisa pesadíssima que é a camisa do Santos, eu imaginava que ele não continuaria mesmo. Em um outro momento acabaria havendo alguma troca, entraria algum outro goleiro, ele poderia ser envolvido também em alguma troca com outro jogador, mas eu imaginava que ele ia fazer, ia entrar na justiça. Acabou entrando na justiça, fez essa opção, nada contra a pessoa do jogador, mas enfim, acho que realmente se o Cuca tivesse, na vinda do Cuca, ele tivesse topado retirar a ação, essa retirada da ação, e pode ser que a diretoria do Santos até entendesse de uma forma boa e ainda tivesse uma certa maneira de reintegrá-lo, mas hoje, ainda mais ele mantendo essa ação, como ele manteve aí, a própria diretoria do Santos acho que já não confia tanto, que o atleta não vai amanhã ou depois fazer isso de novo. Então é muito complicado. E tecnicamente, hoje, por meritocracia, até para que o Cuca tenha, não perca a moral com a torcida, na minha opinião, ele não pode tirar o João Paulo. Em hipótese alguma, ele pode tirar o João Paulo hoje. Como o Longo disse, se daqui a alguns jogos o João Paulo começar a sentir um pouco a pressão e começar a ir mal, ou como o Matheus disse, ele teve três atuações, na minha opinião, nota 7, 7,5, nível bem bacana para o goleiro do Santos, mas se daqui a pouco ele começar a ter atuações nota 4, nota 5, aí tudo bem. Aí você tem aquela concorrência ali, o Vladimir pode até entrar, segurar a onda ali, já que o Santos, mesmo com a liberação, se houver esse acordo com o Hamburguens, o Santos não vai ter tanto recurso assim para contratar goleiro, então, e tem outras posições bem carentes também, acho que até mais carentes do que a de goleiro, então dá para o Vladimir segurar a onda ali, por ser um pouco mais experiente e tal. Mas o João Paulo, sinceramente, 25 anos aí, mostrou uma personalidade muito grande, alguns lances ali mesmo de goleiro de futsal mesmo, saindo com o pé, mostrou que é corajoso, em alguns lances ali até lembrou um pouquinho aquele jeito do Fábio Costa ali, um pouco louco assim na forma de sair, mas mostrou muita coragem que é algo que muitas vezes eu não vejo no Vladimir isso, aquela coisa de ir lá, fechar o ângulo, se jogar na frente da bola e, enfim, uma coragem de sair no soco ali, sair na dividida, então ele mostrou que realmente tem atributos muito interessantes, claro que pode ser que, sei lá, fez três jogos muito bons e de repente não é tudo isso, começa a capengar, o Santos pode repensar, mas hoje eu acho que o Santos colocar, por exemplo, o Vladimir, vai passar, o Cuca colocar o Vladimir, vai passar a imagem para todo o elenco do seguinte, olha, não adianta você jogar bem, você pode jogar bem, jogar super bem, mas vai entrar aquele que, entre aspas, o técnico gosta mais, aquela ideia até de uma possível ali, não panelinha, mas, pô, o técnico, sei lá, gosta mais, se dá melhor com esse jogador e coloca esse jogador, então acho que o Cuca não pode passar essa mensagem, imagina que o Cuca não vai fazer isso, acho que ele vai manter o João Paulo, até houve uma matéria, não me lembro agora o veículo, dizendo que, acho que foi da Gazeta, que ele conversaria com o Arzu, para ter uma opinião do Arzu também, preparador de goleiros, que é um ótimo preparador para o sinal, para ver, para tomar uma decisão, de quem colocar nesse jogo, mas eu acho que hoje tirar o João Paulo é passar essa mensagem para o grupo, olha, o cara está jogando super bem, foi super bem nesses jogos, mostrou personalidade, e eu vou tirar e colocar um outro, então, e um outro que o Vladimir, assim, tudo bem que melhorou, até melhorou um pouquinho nos últimos jogos, mas o Vladimir vinha sendo bem contestado por boa parte da torcida, eu particularmente não senti a segurança no Vladimir também, passava sempre aquela imagem, né? Oi, diga. Então, se ele for tirar o jogador também porque está mal, ele tem que tirar o Sanches, Pituca, vários jogadores, eu vejo a situação de grupo, que ele tem uma situação difícil, porque o Vladimir não saiu mal, na avaliação do Cuca, a comissão técnica, o Vladimir fez dois bons jogos, esquece a opinião da torcida, o problema do Cuca, treinador não se importa muito, com a opinião nossa, com a opinião de todos, mas na minha opinião, o Vladimir não fez bons jogos não, o jogo contra o Atlético Paranaense, o jogo contra o Red Bull mesmo, ele falhou no gol, ele fez as boas, mas ele falha no gol, ele tira o braço, então, não sei se isso. Para mim, ele não falhou no gol, para mim, ele fez dois bons jogos, mas na avaliação da comissão técnica, ele não foi mal, então, tem um negócio de grupo, porque o Vladimir estava sem o titular, ele saiu por lesão, o Vladimir não saiu por uma questão técnica, na visão da comissão técnica do Cuca, que é a opinião da torcida, o Vladimir saiu por uma questão de lesão, não foi uma deficiência técnica, eu também mantei o João Paulo, mas o Cuca tem uma situação difícil ali, de grupo, para ele não perder o grupo, porque o Vladimir não saiu por questão técnica, o Vladimir saiu por lesão. O Vladimir estava pegando confiança nesses jogos com o Cuca, ele não vinha comprometendo não, o problema é que se tomava, o problema é tomar gol todo jogo, eu tenho essa crítica ao Vladimir, porque é o seguinte, tudo bem, você faz defesas boas, se ele fez contra o Atlético Paranaense, ok, fez defesas realmente muito boas, contra o Inter também, fez defesas muito boas, mas ele me passa a imagem de que, assim, eu defendia, defendia uma sequência para ele, ele teve uma sequência, querendo ou não, eu defendia isso também, porque, já que o Everson não vinha bem, eu até cheguei a comentar isso num texto, que eu entendia que o Vladimir tinha que ter um tempo para a gente poder, porque ele nunca teve uma sequência, anteriormente, assim, grande, mas nessa sequência, ele mostrou ali, tudo bem que no começo, na volta, depois da pandemia, tem a questão de ritmo, o goleiro precisa jogar para ganhar ritmo, ganhar confiança, tem tudo isso, mas contra o Atlético Paranaense mesmo, eu vi sim uma falha, porque ele tira um pouco o braço ali, eu acho que era uma bola que ele não poderia tirar do braço, e me passou a imagem, me passa a mensagem assim, contra o Red Bull, pode fazer, perdão, contra o Red Bull, pode fazer efeitos muito boas, mas em algum momento ali, vai ter alguma falhazinha, e isso para goleiro, é fatal, tudo bem, todo goleiro falha, isso é fato, mas as falhas do Vladimir, para mim, ainda são constantes, um goleiro com falhas constantes, não dá para ser titular, essa é a minha visão, se a comissão está entendendo que ele fez dois bons jogos, acho que a comissão fez uma avaliação não tão boa, porque para mim, o jogo contra o Red Bull, ele falhou novamente, vai lá Pedro, não sei se você ia falar alguma coisa, a torcida chama ele, chama gol, sim, a torcida tem o pé, o pé atrás com ele faz muito tempo, tem muito torcedor que, ele lembra essa, essa, essa onda do Vladimir agora, está me lembrando, o que foi no São Paulo, foi aquele Denis, lembra? Quando substituiu o Rogério Ficene, fazia umas defesas aqui, mas quando precisava, realmente, naquele lance, levava um gol, e me lembra muito isso agora o Vladimir, ele está em bom, ele fez boas defesas, nos dois primeiros jogos, ele foi bem, eu também achei, realmente, eu também achei que ele foi bem, mas é aquela, a gente sabe que ele, que o pico dele já é esse, então pode ser que lá naquele jogo, quando a gente precise, ele leve aquele gol, aquela falha, então ele não passa essa confiança para a torcida, mesmo ele pegando, tudo, nesses dois jogos, catou bem, contra o, contra o Red Bull, teve uma bola lá, que a gente achou que o, que o atacante do Red Bull estava impedido, mas não estava, se fosse provar, ele fez uma boa defesa, tudo, mas é aquela hora, é aquilo que a torcida fica, sabe que na hora H, ele vai ter aquela falha, e pode colocar toda a perda para o time, né? É, e só para ser justo também, nesse lance contra o Red Bull, houve um erro de arbitragem, também na minha opinião, né? Eu nem vou falar, se eu falar da arbitragem aqui, vai dar mais um podcast, mas houve um erro de arbitragem, nesse jogo, né? Aquela situação toda ali, do Sanches, né? Que liberou a alteração, depois não liberou mais, tudo aquilo, o Sanches acabou ficando ali fora da posição dele, de marcar ali o rebote, então, também não foi uma falha só do Vladimir, teve toda essa situação, a questão de posicionamento ali defensivo, não foi só falha dele, mas, e também estava difícil, ele tinha jogadores na frente e tal, né? Então, não foi um lance tão simples, mas, é aquilo que eu falo, né? O goleiro precisa também, fazer defesas difíceis, assim, defesas que se fala, nossa, é uma defesa complicada, né? Apesar de que era uma defesa complicada, mas, houve essa falha de tirar o braço, mas, não vou também colocar só na conta dele, esse gol do Red Bull, porque houve outros fatores ali, que atrapalharam, embora eu acho que ele falhou também. Bom, gente, é isso, bastante assunto aí, vamos ver o que acontece, né? Até, até domingo, a gente espera que haja novidades boas aí, em relação ao Hamburgo, enfim, que o Santos possa ter notícias boas aí, que o Cuca consiga uma boa formação, e conduzir bem todas essas situações aí do elenco, para que o Santos faça um bom jogo, né? Contra o Flamengo. Matheus, último aloceu para a torcida. Um abraço para o Pedro, que participou com a gente aqui, no podcast do Peixão, para a torcida do Santos também, obrigado pela participação de sempre, acompanhando a gente aqui no YouTube, dá aquele like, se inscreve no nosso canal, que toda semana tem conteúdo do Peixão, e semana que vem tem mais. É isso aí, fala ao longo. Valeu, Pedro, pela participação no podcast de semana, Matheus, Felipe, pela parceria de sempre, e a Nação Santista, pela audiência, para lá, de qualificada. É isso aí, Pedro, mais uma vez, obrigado pela participação, pela disponibilidade aí, trocar essa ideia com a gente, o último aloceu para a torcida, Pedrão. Agradecer a vocês aí, agradecer a Nação também, sempre que puder, se precisar, conversar sobre o Santos, é uma paixão mesmo, estamos aí, um abraço. É isso aí, Pedro, valeu mesmo, foi muito bacana esse papo, muito legal a gente ter mais essa opinião, para engrossar o nosso caldeirão Santista. Um grande abraço à Nação Santista, curta aí nas suas páginas, no Twitter, no Instagram, podcast do Peixão, como o Longo fala, recusa imitações, aquela artezinha preta, com a letra branca, também o canal lá, no YouTube, podcast do Peixão, e deixe sua opinião, pode conectar, pode opinar, a gente está sempre aberto aí, e vamos todos nos cuidar aí, porque a pandemia ainda não passou, então muito cuidado aí, para todos, que a gente possa cuidar, de quem a gente ama, e tomar todos os cuidados aí necessários. É isso, um grande abraço, para cima deles peixes, até a próxima.